Olá, seja bem-vindo ao canal do NUPEC. Eu sou a professora Wanderlis e no vídeo de hoje eu peço licença para o núcleo de pesquisa em quadrinhos para falar de um super-herói que nos deixou há poucos dias. Na verdade, ele não faz parte de nenhum universo muito famoso como o da Marvel ou da DC, mas é um herói que contribuiu muito com suas aventuras no mundo real, assumindo o codinome de Batman. Isso mesmo. Batman era como era conhecido o nosso querido professor Rogério Paulino. E ele também tinha sua Batcaverna. E a sua última, inclusive, ficava na escola Danda Nunes. Nela, ele usava suas Bat-habilidades para alegrar, entusiasmar, incentivar a arte e o conhecimento. Se nós formos comparar o herói Batman dos quadrinhos ao nosso querido professor Batman, a gente percebe que o traço em comum entre eles era a forma engenhosa de resolver, de agir e de criar estratégias para lá de inteligentes para resolver qualquer problema. Mas uma diferença marcante entre eles, sem dúvida, é o humor. Nesse quesito de personalidade, o nosso Batman ganha de lavada do herói da DC, porque nele o sorriso era constante. Infelizmente, o Batman deixou de fazer suas artimanhas que salvavam o mundo do aprendizado. Tarefa que ele fazia muito bem, incentivando a descoberta, curiosidade e fazendo muita arte por onde passava. Assim como o Batman, Rogério também usava a sua maior habilidade, que era a criatividade. Ele sempre estava inventando, consertando algo. As suas bat-ferramentas martelavam, pintavam, pregavam, desenhavam por tudo que era lugar da escola. E o legal de suas aventuras era o combate contra o convencional, contra o chato. E, para isso, ele usava suas bat-manobras e dava um jeitinho em tudo. Podemos dizer que ele não tinha como parceiro o famoso Robin, mas sim toda uma geração de alunos e amigos que o amavam e o seguiam na sua missão de fazer arte com tudo. Que a marca do Batman também seja símbolo de persistência, de confiança, de esperança e, principalmente, de amor. Que esse era o poder mais marcante do nosso querido herói. Obrigada, Batman. E, como você sempre dizia, relaxa, bebê. E essa é uma singela homenagem que nós, aqui do NUPEC, fazemos em seu nome, Batman. E, como você sempre dizia, relaxa, bebê. E aí